Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim comigo por aqui está tudo bem, graças a Deus. E bora mais um vídeo aí, né, pra nossa hashtag Lucrando Vã Sobras 2024. E é o nosso tapete aí pra ser vendido por 20 reais, né, gente? Claro, a precificação você vai colocar de acordo a sua realidade, processice aí, né? Eu vou fazer, em média, 30 tapetes pra ser vendido a 20 reais, seguindo aí a hashtag da nossa colega de plataforma Luciana Erlich, que em 2023 lançou a hashtag 30 tapetes de vintão, eu acho que é essa, acho que é isso. Só que ela fez em 30 dias, né, gente? Um tapete por dia e eu tô fazendo aqui numa eternidade. Mas é só pra mim ter como pronta entrega, como chamariz de venda, se os passarinhos deixarem eu conversar com vocês. Esse é o tapetinho Margarida. Eu tô aproveitando aqui, nesse momento, tô gravando, tentando gravar o passo a passo pra vocês, tá? Então, provavelmente, quando esse vídeo sair aí, já vai estar disponível a videoaula do tapete. Ou se não tiver, logo em seguida vai estar, tá? Eu fiz uma modificação, esse aqui foi o primeiro que eu fiz, tá? Esse é o primeiro tapetinho da hashtag, esse é o segundo. Aí, pra gravar a videoaula, eu fiz uma modificação no squarezinho, esse primeiro, o segundo do primeiro, pra ficar mais econômico, tá? Nossa, só tirei um ponto aqui, gente, ó. Porque nesse aqui, se vocês verem, ó, ele é com bloquinhos de três pontos altos. O leque é de três pontos altos e aqui é de três pontos altos. E aí, nesse aqui, eu fiz tudo de dois, pra ficar mais econômico, tá? Vou utilizar a sobra de barbante verde-água, vermelho e também o branco, na confecção desse tapetinho. Então, daqui a pouco eu volto mostrando o resultado aí pra vocês. Oiê! Olha eu aqui de volta. Vim trazer o resultado pra vocês aí dessa produção maravilhosa. Utilizando o que eu mais gosto de trabalhar aqui nesse canal, que são as sobrinhas de barbante, tá, gente? Gente, hashtag lucrando com as sobras 2024. Hashtag 30 tapetes de vintão, que é a hashtag aí da Luciana Erolich. Conhece a Luciana, gente? Eu não sei se a assinatura dela é essa, tá? Mas, se não conhece, o link dela vai tá aí na descrição pra você lá conhecer a criadora dessa hashtag aí, tá? Gente, qual foi a sobra de barbante que eu utilizei? Barbantes ponta firme, né, meu povo? Vocês sabem que eu uso e recomendo ponta firme parceiraça aqui do canal. Usa mais de três anos, então, eu posso dizer com propriedade que eu gosto bastante dessa marca, tá? Vou deixar também na descrição o contato do ponta firme pra você estar adquirindo seus fios. Lembrando que eles entregam a partir de 10 quilos, tá? Então, só você entrar em contato via WhatsApp e deixar aí o CEP da sua cidade e região pra que eles te passam seus orçamentos. Amores, olha o que me teve ainda. Trabalhei com as sobras e ainda tive sobras, tá? O verde água, ó, sobrou bem pouquinho. O branco ainda tem uma sobra bem considerável. E o vermelho também me sobrou um pouquinho, mas eu já vou utilizar ele. Vou fazer squarezinhos, quadradinho da vovó, pra ser base de square pra um jogo de banheiro que eu vou produzir, tá? Então, eu vou deixar eles aqui separadinhos. E vou pesar aqui o meu tapetinho, porque sim, gente, eu fiz um parzinho com as minhas sobras, tá? Um parzinho a ser vendido a 20 reais cada um, então será 40 reais aí os meus tapetinhos. Pauli, mas esse tapete é bem trabalhoso, tá grande, tá pequeno, não vale a pena, não vale a pena vender por 20 reais, gente. Ó, 277 gramas, tá? Trabalhei com sobrinhas. Eu estou pagando no barbante... Em torno aqui, meninas, sai pra mim a 20 reais o quilo do barbante já com frete, tá? Lá na fábrica ele tá muito mais em conta, então corre e entra em contato. Saindo a 20 reais um quilo, gente, meio quilo de barbante sai a 10 reais o custo. 250 gramas sai a 5 reais pra mim. E eu gastei aqui 277 gramas, então passou um pouquinho de 250 gramas. Dependendo de como eu vender, né, vai ter aí o custo de embalagem, sacolinha. Eu utilizo, gente, sacolinha de supermercado mesmo, aquela branquinha, né, que usam. Eu compro dela. Eu utilizo a boca de palhaço, mas bem pouco, bem... Bem pouco eu entregar nela. O saque é aquele transparente, então eu vou arredondar aí. Que digamos que eu tenha de custo 6 reais pra produzir um tapetinho, 12 reais pra produzir o par, tá? E aí eu vou estar vendendo nesse modelo sim a 20 reais no kit atacado para revenda. Esse valor de 20 reais só vai ser a partir de 10 unidades. Quando eu for vender na feira, né, tiver expondo na feira, lá ele será no valor de 25, porque eu consigo estar vendendo na feira individual. E também, lá eu vendo muito a maquininha, tá? Então, na feira ele será por 25 reais. Nos kits, ele vai sair... Gente, o celular pediu memória, né? Aí eu tive que excluir algumas coisas aqui, porque a Poli conversa demais. Tô achando meio lenta aí a imagem pra vocês. Deixa eu ver se eu mexi aqui na configuração. Pera aí, meu povo, que eu já volto. Eu, hein? Achei que eu... Ó, tá meio lenta aí o negócio, mas bora lá, né? É... Amores, já gravei o passo a passo pra vocês, tá? Já tá disponível lá no Poliartes Crochê Passo a Passo. Vou deixar o link aí pra vocês, ó. 60 centímetros ficou, agora sim, ficou do tamanho que eu queria, por 46. Esse é o tapetinho Margarida, tá? É o tapetinho que eu vou estar confeccionando várias cores, várias combinações, pra tá vendendo no valor promocional aí de 20 reais, utilizando as minhas sobrinhas, tá? Então, eu amei essa combinação, esse foi exatamente o tapetinho da videoaula. Eu gravei primeiro o Square Margarida, porque você pode estar utilizando esse Square em outras produções também, né? E logo em seguida tem a videoaula do tapetinho, tá? Então, tá disponível em duas aulas aí pra vocês. Fiz dois, né? São gêmeos. Gêmeos Maravigold. Fiz aqui o parzinho. Sim, serão vendidos a 40 reais o par. E como eu falei pra vocês, eu não sei se foi nesse vídeo, que eu tive que parar aqui, ou se foi no outro vídeo, eu tô lucrando, tá meninas? Não se preocupem, a lucratividade tá legal pra mim. Sai aqui mais ou menos 12 reais de custo pra me produzir o parzinho. E vou vender a 20 reais aí em peças a atacado, né? Acima de 10 unidades. Quando eu for vender unitariamente lá na feira, ele será vendido a 25 reais. Mas quem for comprar assim, ou é de 10 peças aí, vai ser vendido a 20 reais, tá bom? Então, eu vou produzir vários kits aí. Por isso, é entrando na hashtag da Lu, de 30 tapetes de vintão. Porque eu com 30 tapetes à pronta entrega, eu tenho 3 kits. E só depois que eu tiver esses tapetinhos prontos, que eu não sei qual é o tempo que vai ser, né? Eu vou estar colocando disponível à venda o kit para revenda com 10 unidades, tá bom? Porque eu não quero estar trabalhando com encomendas nessas peças e sem a pronta entrega. Tem os kits, eu vou estar apresentando kits, tanto aqui no YouTube, quanto nas redes sociais aqui da minha cidade. Disponível pra venda, que aí a cliente gostou do kit, vai pegar. Talvez, durante esses 30 ou mais tapetes que eu vou estar fazendo a 20 reais, vai ser somente um modelo, dois, três modelos, variado, né? Mas, no máximo, são três modelos, tá, gente? Esse é o primeiro. Esse aqui eu quero fazer, pelo menos, no mínimo, aqui umas de 10 produções dele. Então, esse é o tapete margarida. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado dele. Eu amei, fiquei apaixonada. Eu acredito, sim, que dá pra você fazer jogo de cozinha, aumentando a quantidade de square. Você pode estar fazendo jogo de banheiro também, tá, gente? Não tem a videoaula do jogo de banheiro, só tem do tapetinho. Mas, você que já é, já sabe aí o crochêzinho, você pode, através dessa videoaula, tá fazendo o seu jogo de banheiro também, né? Talvez, futuramente, eu traga aí uma tampa do vaso, porque pra esse modelo, eu tô pensando em um tipo de tampa do vaso específica, mas, no momento, eu não vou estar fazendo, tá? Talvez, futuramente. No momento, eu quero fazer só com o tapetinho avulso aí. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!